Saudade de comer o cuscuz, hein? Falar pra vocês. Tava com saudade mesmo. Por que que eu não tava comendo cuscuz? Por quê? Nathália queimou a cuscuzera. Esqueci ela de filmar, lembra? Virou só o carvão, velho. Não sei que ela cozinhou a batata e a banana. Acho que eu já falei isso. Cozinhou a batata doce e a banana da terra. Meu Deus do céu. Na casa, era só o fumaceiro. Aquele show de música eletrônica. Só fumaça, fumaça. E o fedor desgramado de queimar? Não deu pra salvar nada. Só o carvão. Virou só a crosta. Aí a gente tava sem dinheiro pra comprar a cuscuzera. Aí comprou agora. Cês vão ver, a cuscuzera tá até brilhando de nova. Não sei até quanto tá brilhando, né? Porque eu vou ficar ariando o tempo todo. Não vou mesmo, ó. Aqui é a costela que sobrou ontem do almoço. Costela com legumes. Já coloquei aqui, claro, que eu não sou obrigada. Pra manter esse corpinho, né? Eu tô indo lá treinar, mas tô comendo. Não vou morrer de fome. Maravilha. Cuscuz vai bem com tudo, né? Com ovo, com carne, com frango, com manteiga, puro, com coco. O pessoal come muito doce lá na Bahia. Com coco e açúcar, gente. Saudade de comer o cuscuz, hein? Ah, mas isso aqui é melhor que a lasanha. Hum! 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 Hum!